Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Larissa Prakin, esse canal maravilhoso, tá? É, eu já peço pra vocês de início, deixarem o like, se inscreverem no canal, compartilharem para os seus amigos, tá bom? Se vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui, tá bom? Como eu, de ver pessoas comendo, tá? Fazendo a refeição, na verdade, se vocês gostarem, tá bom, pessoal? É, o catapo de hoje, na verdade. Arroz, tem arroz, feijão, no feijão tem carne de sol, salada de alface, tomate e cebola. Tem aqui um peixe assado, gente, olha só. Foi, tipo, do nada, tá? Mãe ia fazer ele cozido, eu falei, mãe, por que que eu vou fazer assado? Eu coloquei nesse negócio aqui mesmo, tá, gente? Bem simples. Olha esse peixinho, gente. Na câmera, a cara não tá muito boa não, mas pessoalmente tá. Então, vamos iniciar esse maravilhoso vídeo aqui. Comer de colher hoje, eu não ia comer de garro, mas comer de colher mesmo. Olha, eu tô com o sentido de falta da pimenta, menos que ela arde muito, mas eu tô com o sentido de falta. Olha essa carnezinha no feijão, gente. A mãe de vocês tem costume, ou mães que me assistem também, tem costume de colocar alguma coisa no feijão? Aqui na Bahia, tem um osso, eu acho que é do boi, né? Um osso específico pra colocar no feijão, que dá aquele gosto, sabe? Como se fosse um osso temperado, assim, mas é específico pro feijão. Amo a cebola. Prefiro a cebola branca do que a roxa, mas... Não é boa. Não é boa. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Preciso escutar algum barulho de fundo aí, perdão, tá? Aqui é os vizinhos. Hum, hum. 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 Nessa salada só faltou o tempero pra salada. Porque salada aqui só tem sal, não é salada, né? O que eu gosto? Eu não posso esquecer do comer o peixe? Esqueci. Hummm 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 Testar esse peixe Tô meio de comer peixinho Nossa Pr 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 P Pr So Du Ex A A выгляд C C C Acho que não consigo comer esse peixe, não, porque tem muita espinha Apenas a minha carninha no feijão Tem muita espinha nesse peixe Não vai engasgar Tem gente que não como a cabeça do peixe Pra mim da melhor parte Tem gente que tem que lavar a mão bem mesmo de uma vez Carra do Cheira do dedo Tchau 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 Tchau